Bom dia a todos. Como o Pedro disse, meu nome é Cleverson, na ONU. Eu me formei recentemente no doutorado e estou trabalhando hoje como pesquisador no LACE, na UFPA. E hoje o objetivo da apresentação é trazer um pouco para vocês sobre a utilização da ferramenta RAI, RL, Libia, para a implementação de algoritmos de aprendizado por reforço, de RL, e voltados para telecomunicações. Então eu trabalhei um pouco com o aprendizado de reforço, com a biblioteca RAI, RL, Libia, ao longo do meu doutorado. Então eu espero contribuir com as pesquisas de vocês e quem tem curiosidade sobre o que seria aprendizado por reforço. Então o curso vai ser dividido em quatro semanas, onde nós vamos ter quatro edições, uma por semana. A edição de hoje a gente vai tentar focar nos conceitos básicos de RL e implementações de RAI, RL e Libia para esses conceitos básicos. Na semana seguinte, a gente vai estar tentando fazer uma implementação de otimização de hiperparâmetros, utilizando tanto o RAI, RL, Libia, quanto o RAI, Tune. Dessa forma, a combinar os dois para tentar melhorar a performance do agente de aprendizado por reforço. A terceira edição, o GIF tentando focar nos conceitos básicos de multiagente de aprendizado por reforço e a implementação no RAI. E a última edição vai ser tentar criar um agente customizado de aprendizado por reforço. Eu tentei organizar o curso dessa forma, porque ao longo do doutorado eu percebi que foram tópicos que foram importantes para mim. Então, primeiro aprender como implementa um agente padrão de RL, que no caso seria a primeira edição. Depois, aprender como otimizar os hiperparâmetros para melhorar a performance dele. E até criar um agente customizado para realmente conseguir contribuir de fato com o estado da arte de aprendizado por reforço nas suas pesquisas. Então, como é de se esperar hoje a edição 1, a gente vai estar focando nos conceitos básicos de RL e nas implementações possíveis, utilizando a biblioteca RAI e a rede de GIFs. Então, os objetivos da edição de hoje é aprender os conceitos básicos, treinar um agente simples de RL, introduzir a arquitetura do RAI e, por fim, utilizar a ferramenta Tenso Board para avaliar a performance do agente durante o treinamento. Então, finalmente, começa a falar um pouco sobre RL. Então, normalmente, atividades de aprendizado por reforço, elas vão ser relacionadas a atividades de controle. Normalmente, as pessoas fazem uma associação muito grande com robôs. Para quem está acostumado com Deep Learning e redes neurais, normalmente a gente oferece para ela um aprendizado supervisionado. Como funciona esse aprendizado supervisionado? Eu tenho um dataset e, nesse dataset, eu tenho determinados padrões, que são os padrões que eu quero que a minha rede neural aprenda. Quando a gente trabalha com aprendizado com reforço, a gente não tem esse dataset e não tem esses padrões. Ao invés disso, o que nós temos é o que a gente chama de uma função recompensa, onde a cada ação que é tomada pelo meu agente, eu digo se aquela ação foi boa ou ruim e digo também, geralmente, uma magnitude de quão boa ou quão ruim foi aquela ação. E aqui a gente tem dois exemplos de robôs. Então, quando eu digo para vocês que em aprendizado por reforço, a gente normalmente utiliza uma recompensa para guiar o aprendizado do agente. Então, quando a gente olha para um robô da esquerda, que ele dá um pulo e ele não consegue completar a sua ação de forma com sucesso, a gente espera que, então, a recompensa desse robô indique para ele que aquela ação que foi tomada não foi ótima. Então, ele vai receber, provavelmente, uma recompensa negativa. Então, a próxima vez que ele tentar, ele vai tentar algo diferente, porque ele sabe que se ele tomar a mesma ação, isso vai guiar ele a uma recompensa negativa. E a figura aqui da direita já é um robô mais bem treinado, que ele pega um cubo de uma determinada posição e leva ele até a posição indicada em vermelho. Eu trouxe aqui para vocês também, se a internet do LACI contribuir, deixa eu ver aqui, perfeito. Um vídeo que eu acho que é mais didático, trabalhando com essa questão de aprendizado por reforço. Deixa eu só mudar aqui o indicador, perfeito. Tentar rodar ele aqui para vocês. Isso. Então, nesse vídeo, a gente vai ter a exemplificação de um agente de aprendizado por reforço, mas especificamente um robô que está tentando aprender a andar. Eu vou andar aqui um pouco mais para frente. Então, nos minutos zeros, no minuto zero, o robô está tentando entender os seus sensores, quais são as informações que ele recebe e quais são os mecanismos que ele pode atuar para andar. Então, nesse momento, tudo para ele é aprendizado, porque ele não sabe nada. E aí, obviamente, ele tem uma função de recompensa, que toda vez que ele consegue andar corretamente para frente, ela indica para ele que ele está indo bem. E assim, o robô vai aprendendo que ações são ruins e que ações são boas. Então, depois de 18 minutos de treinamento, a gente já consegue perceber que o robô consegue andar para frente. Com 36 minutos, ele já começa a andar com uma desenvoltura maior. Eu vou pular aqui alguns trechos do vídeo. Então, depois de 90 minutos, ele já consegue andar para frente e com uma velocidade mais elevada. E aí, outros pontos interessantes vêm aqui para o final do vídeo. Deixa eu mostrar. Onde eles começam a testar o robô com perturbação. Então, eles vão empurrar o robô na frente, dificultando andar daí para frente, mas ainda assim, ele consegue andar. Também vão fornecer uma perturbação pelos lados. E o robô, ele consegue corrigir a sua rota, voltar para a posição inicial e continuar a andar para frente. Outro cenário interessante, que é o que ele vai apresentar agora, que é apresentando terrenos diferentes do que foram vistos no treinamento. Então, ele sempre treinou nesse chão reto. E aí, eles começam, então, a testar o robô em diferentes terrenos. E o que eles conseguem perceber é que, mesmo o robô não tendo visto esse terreno durante o treinamento, ele conseguiu generalizar. E ele consegue andar para frente em situações em uma escada e em um terreno diferente. Então, essas são... Como acho que a gente não entenda nada nesse ponto da apresentação sobre a teoria de reinforcement learning, a gente já pode pensar que o algoritmo de aprendizado por reforço, ele vai ter um viés de tentar aprender por tentativa e erro. Agora, óbvio, não é uma tentativa e erro puro e simples, mas sim com determinadas otimizações. Mas ele sempre vai se aproveitar da experiência que ele tem em cada instante. Deixa eu botar aqui. Perfeito. Então, beleza, a gente vai tentar, então, agora, transportar tudo o que a gente viu, só que por um ponto de vista mais teórico. E para a gente trabalhar com esse problema, a gente vai tentar pegar um exemplo mais simples, que é um exemplo muito comum e aprendizado por reforço, que é o exemplo do kart pole. No exemplo do kart pole, a gente tem, então, uma corda que prende um carrinho. E em cima desse carrinho eu vou ter um bastão e o objetivo é mover esse carrinho para a esquerda e para a direita de forma a sempre equilibrar o bastão. Então, toda vez que esse bastão cai, eu perco. E o objetivo é tentar permanecer com esse bastão equilibrado por o máximo de tempo possível. Quando a gente vai modelar esse tipo de problema para aprendizado por reforço, a gente costuma modelar ele dividindo em dois módulos diferentes. O primeiro é o agente. O que seria o agente? O agente é o responsável por controlar o ambiente. Então, no caso do exemplo do kart pole, que eu estou falando para vocês, o agente vai ser responsável por gerar uma ação e aplicá-la no ambiente. E qual é essa ação, então? A ação, no caso, é andar para a direita e para a esquerda. Então, o primeiro módulo é o agente, ele é responsável por gerar ações que vão ser aplicadas no ambiente. O ambiente, por sua vez, vai receber essa ação e vai, dado que aquela ação do agente foi aplicada no seu ambiente, ele vai gerar um novo estado que indica quais são as condições novas do ambiente e com ele uma função de recompensa, onde essa função de recompensa indica quão boa foi a ação aplicada pelo agente. Então, no caso, a gente pode definir... No kart pole, a gente tem por padrão a definição de um estado com quatro variáveis de observação. Então, a primeira variável é a posição do kart, que ela pode estar ali de menos 4.8 até 4.8, porque é um espaço limitado. A velocidade do kart, que dependendo da direção, ele vai ser menos infinito ou infinito. Esses são os limites das variáveis que compõem o estado. A gente vai ter também o ângulo do bastão, que pode ir ali de menos 24 graus até 24 graus. Sempre que eu ultrapassar esse limite, eu considero que o jogo acabou. Então, é como se o bastão tivesse caído. E a última é a velocidade angular desse bastão. Então, nesse instante, a gente já tem a definição de dois elementos da nossa modelagem de RL do problema do kart pole. A primeira é a ação, andar para a esquerda e a direita. E o segundo é o estado, que no caso vai ser representado pelas quatro variáveis que eu acabei de explicar. E a última e mais importante característica do aprendizado de RL é a função de recompensa. Como eu disse para vocês, a função de recompensa é a responsável por dizer para a gente se as ações que eles estão tomando são boas ou são ruins. Então, é ela que vai guiar o comportamento do nosso agente. Então, nesse exemplo do kart pole, uma recompensa, a recompensa comumente adotada é uma recompensa que toda vez que eu não deixei o meu bastão cair, eu dou para ele uma recompensa de mais um. Então, no aprendizado por reforço, a gente vai tentar maximizar todas as recompensas obtidas ao longo de um determinado tempo. Então, no caso, o nosso agente vai tentar manter o bastão em pé por o maior tempo possível. E aí, outro detalhe importante do RL é a definição de episódio. O episódio seria um grupo N de passos que definem que uma determinada simulação acabou. Então, nesse caso nosso do kart pole, o episódio começa com o carro centralizado e com o bastão em pé. E o episódio termina depois de uma quantidade de passos que o bastão cai. Então, perfeito. Essa seria uma definição simples de kart pole. Então, legal, a gente já tem a apresentação do problema. E agora a gente tem que pensar como implementar esse problema em um código. Quando a gente fala de aprendizado por reforço, a gente pode utilizar diversas linguagens para fazer a implementação de algoritmos de aprendizado por reforço. mas a linguagem Python ela ganhou um foco muito grande da comunidade principalmente pelo seu suporte a técnicas de aprendizado de máquina e o que inclui aprendizado por reforço. Então, dentro desse ponto, a gente é bem mais fácil para alguém que está começando e quer aprender do zero como começar a trabalhar com aprendizado por reforço começar por Python. E dentro da linguagem Python, a gente tem uma biblioteca que é chamada Genase que ela padroniza a criação de ambientes de RL e por que padronizar? Quando a gente volta aqui para o cenário anterior eu vou ter um ambiente de RL e eu posso conectar nesse ambiente diferentes agentes. então, não necessariamente eu vou ter só um agente então, vou ter diferentes agentes com diferentes formas de funcionamento então, se eu padronizar esse ambiente e dizer qual é a API que eu tenho para me comunicar com ele eu consigo conectar diferentes agentes sem problemas. E aí, é justamente isso que a biblioteca Genase vai fazer. Então, se eu construir um ambiente que segue os padrões dessa biblioteca eu provavelmente vou conseguir implementar diferentes agentes para lidar com o problema que eu formulei. Então, ao longo da apresentação a gente vai ter alguns momentos de parada para trabalhar com um código onde eu vou tentar mostrar para vocês como tudo que eu estou tentando explicar funciona na prática. Então, esse é o momento que eu chavei para o primeiro código. Aqui, se o problema do AWS foi resolvido eu vou conseguir conectar aqui na minha máquina. Perfeito. Agradeço ao Pedro por ter consertado. Todos os códigos que eu vou apresentar aqui eles estão disponíveis no GitHub e também na pasta do Nextcloud que o Pedro disponibilizou para vocês. Então, agora eu estou trabalhando com o primeiro código. Eu vou até mostrar aqui a organização para vocês. Então, o repositório tem a edição 1 e eu estou trabalhando agora com o primeiro código da edição 1. Só para vocês se localizarem quando olharem o código. Então, esse código vai focar em aprender os básicos sobre o ambiente de RL usando o Dinesium. Então, para quem não sabe como funciona o notebook em Python é basicamente um script Python no qual eu consigo dividir a execução em blocos. Então, eu tenho esse bloco de código eu consigo executar ele e ver o resultado dele e aí depois eu consigo executar outro bloco de código e ver o resultado dele abaixo do bloco de código. Então, é uma forma mais didática de conseguir explicar o que está acontecendo no código. Então, o primeiro bloco de código aqui são simplesmente as dependências do meu código. Então, aqui que eu vou estar chamando o Dinesium. Normalmente, a gente que trabalha com RL chama de DIN que era a biblioteca anterior que fazia essa padronização. Então, eu vou executar esse primeiro código e ele não tem nenhum retorno porque eu só estou importando as bibliotecas. A mágica, ela começa a entender ela começa a funcionar a partir desse ponto. O que acontece? Como o problema do cartpole ele é um problema muito comum e aprendizado por reforço nós já temos implementações dentro da própria biblioteca do DIN para trabalhar com o cartpole. Então, eu não preciso implementar na mão o ambiente e eu posso simplesmente usar essa função GIMMAKE deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o código. para facilitar a visualização para vocês. Isso. Então, eu vou ter essa função GIMMAKE e quando eu utilizo ela eu posso passar uma string que diz qual é o ambiente que eu vou utilizar. Então, a gente tem diferentes ambientes e nesse caso específico eu estou usando o cartpole. E aí, a saída desse meu GIMMAKE já é o ambiente do DIN no qual eu posso interagir com esse cartpole. E aí, se vocês lembrarem bem, então, um ambiente ele precisa me fornecer APIs para que eu consiga formular um agente para interagir com ele. Então, como a gente não está vendo o código do cartpole aqui e foi uma escolha estratégica para o curso para tentar focar em determinados outros pontos nesse momento, a gente então precisa descobrir eu tenho um ambiente aqui pronto ele está alocado dentro da minha variável ENV e agora eu preciso descobrir como eu consigo interagir com ele. Então, a gente já sabe de antemão que as ações do nosso agente são andar para a esquerda e para a direita e aí o que acontece é que nesse ambiente a gente vai classificar esse esquerda e direita como uma variável discreta com os valores de 0 e 1. Então, toda vez que eu vou para a esquerda eu codifico isso como 0 toda vez que eu for para a direita eu codifico isso como 1. Então, aqui embaixo eu estou mostrando para vocês nesse bloco de código como é definida o espaço de ação que a gente chama ah, tá porque ele não exactou aqui isso, pronto. Esse bloco de código a gente tenta investigar a classe ENV que a gente criou acima para investigar o espaço de ação que está sendo utilizado. Então, se a gente der uma olhada aqui nele eu estou chamando dentro desse ENV o espaço de ação. Esse action space ele é uma variável padrão de todos os ambientes de ENG. Então, sempre que tu tiver um ambiente e tu printar o action space dele tu vai ver como está definindo as ações daquele ambiente. Então, a gente consegue ver ele foi definido como uma variável discreta de dois possíveis valores que no caso são 0 e 1. Então, a gente já sabe que esse ambiente ele espera uma entrada que é 0 e 1. Outra forma legal de ver isso é que a gente consegue pegar amostras desse ambiente. Então, ó eu chamei aqui o ambiente chamo o action space e estou coletando uma amostra dele usando essa função sample e aí ele me dá três amostras diferentes que são três amostras aleatórias e aqui eu consigo ver que essas amostras elas são sempre com valor 1 ou 0. Então, ó tá ele teve algum problema aqui do cart tipo fecha a vida ah, tá voltou eu não sei porquê deu problema na execução provavelmente ele executou o código do meu ambiente que está lá embaixo porque eu pedi para executar tudo e deu esse erro esse é o ponto importante sempre que executar um Python notebook tem que executar tudo sequencialmente tá aqui não tem esse erro mas tá aqui solucionamos então a gente consegue ver eu estou executando diferentes vezes esse código do bloco e a gente está sempre retornando o valor entre 1 e 0 então ok o nosso ambiente por mais que a gente não esteja vendo o código dele a gente já sabe que ele tem um espaço de observação com duas variáveis uma variável cujos valores precisam ser 0 ou 1 sempre e agora a gente tem a segunda parte da interação com o nosso ambiente aqui eu vou até voltar um slide só para a gente lembrar aqui o nosso ambiente ele tem então a ação a gente já definiu isso agora a gente vai para o estado a gente precisa descobrir como esse estado é definido no Carrefour isso no código então esse é o bloco de código onde eu faço isso na verdade esse é o bloco de código onde eu valido as ações do ambiente deixa eu explicar para vocês então antes de ir para o espaço de observação bora dar mais uma checada nas ações o que acontece tu vai criar um agente e como ele está separado do teu espaço de observação pode ser que por descuido tu tenha feito um agente que não tem como output zero ou um então o que eu fiz aqui eu formulei quatro ações diferentes a primeira é uma ação correta que é zero e a gente tem outras três ações que são ações incorretas no caso o três uma string e o um vetor eu consigo usar essa função contém do action space para validar se a ação que eu estou entrando no meu ambiente é uma ação válida e aí olha o que acontece quando eu executo esse bloco de código eu tenho aqui que a primeira ação ela é válida mas todas as outras retornam falsos então isso é legal porque a gente consegue validar se uma ação que está sendo gerada pelo ambiente está correta ou não para detectar se a gente teve algum erro na implementação do agente agora sim a gente passa então para o espaço de observação e como foi definido no nosso problema a gente deveria ter o espaço de observação com quatro variáveis cada uma dentro dos seus limites de valores que estão implementados que estão sendo mostrados aqui no código então esse é o bloco de código onde eu apresento o espaço de observação que está definido no Ray então eu vou executá-lo aqui e o que a gente consegue ver é que o espaço de observação ele tem esse formato ele tem o que ele chama de box e ele tem esses valores os valores estranhos dentro dele então a gente consegue perceber que tem quatro entradas o primeiro vetor o segundo vetor e por último tem o 4 e o float32 aqui esse 4 e o float32 a gente já consegue pegar de cara mesmo sem olhar a documentação de o que é esse box porque o último é o tipo das variáveis e 4 é o número de variáveis que a gente tem no espaço de observação mas quando a gente olha para esse vetor o primeiro vetor de entrada e a gente volta aqui para a nossa informação do que deveria ser o nosso espaço de observação a gente percebe que o primeiro vetor de entrada ele representa a primeira coluna aqui do nosso espaço de observação que está apresentando os mínimos então a primeira variável ela tem um valor de menos 4.8 é exatamente o valor de menos 4.8 que está o primeiro elemento do box a segunda variável é um valor menos infinito aí a gente olha para o segundo valor aqui é um valor muito baixo a gente não consegue escrever infinito em Python então a gente coloca um valor extremamente baixo o segundo valor é 0.418 então a gente consegue perceber que na verdade esse primeiro vetor de entrada ele corresponde aos mínimos do meu espaço de observação e o segundo valor de vetor de entrada aqui ele corresponde aos máximos então 4.8 infinito 0.4 e infinito novamente mas beleza a gente entendeu o que é um box meio que por só por observação mas a gente consegue entender o que é um box de forma mais clara olhando a documentação e aqui é um ponto que eu vou tentar mostrar aqui para vocês deixa eu jogar aqui a tela ok então eu coloquei no link que estava lá no código e é só apresentado aqui para o que a gente chama de dentro do URL do Ginésio de spaces spaces são placeholders que definem quais são as entradas e saídas do nosso ambiente então olha quando eu defino eu vou aqui para colocar em fundamental spaces e vou apresentar box então box ele representa o produto cartesiano de N diferentes intervalos então no nosso caso porque se eu definisse um box que ele tem dimensões de 3 por 4 eu consegui definir que o mínimo valor para cada um dos elementos desse box é menos 1 e o máximo valor é 2 então eu consegui definir para diferentes variáveis quais são os limites que eles vão trabalhar e foi exatamente isso que a gente fez no código voltando aqui para o código foi exatamente isso que a gente fez aí o que acontece assim como o espaço de ação como tanto o espaço de ação quanto o espaço de observação são spaces eu consigo também aplicar a função sempre e gerar valores aleatórios possíveis para o espaço de observação então a gente consegue ver o primeiro vetor aleatório que poderia representar o espaço de observação e a gente consegue ver olha o primeiro valor é 4.56 ele está dentro do intervalo que foi definido para a primeira variável que é entre menos 4.8 e 4.8 então essa variável fazer um sampling um sample tirar um sample do espaço de observação vai nos retornar vetores que obedecem ao padrão que foi definido para o espaço de observação que foi definido no box então beleza a gente tem diferentes tipos de variáveis que a gente pode representar então no espaço de observação a gente usou o box aqui no espaço de ação a gente usou um espaço discreto e existem outros diferentes tipos de espaços que vocês podem checar aqui no link depois da aula e caso vocês tenham dúvidas sobre ele podem mandar um e-mail para a gente que eu posso tentar ajudar vocês então agora que a gente definiu qual é o estado como é a gente sabe como é definido o estado do cartpool a gente também sabe como é definida a ação agora a gente precisa criar um agente que consiga interagir com esse ambiente então a gente vai tentar criar aqui o agente mais idiota do mundo para resolver o cartpool e como eu vou fazer isso eu simplesmente vou criar uma função então essa minha função ela vai representar o meu agente o que é que o agente vou voltar aqui para o slide o que é que o agente ele recebe ele recebe um espaço de observação e uma reward nesse caso aqui então eu vou modelar o meu agente recebendo uma observação eu vou ignorar o valor da reward e ele vai retornar um valor inteiro e aí olha aqui a forma como eu modelei ele o cartpool é um problema que eu tenho eu tento equilibrar o bastão e eu tenho um espaço de observação que eu recebo com quatro variáveis então o que eu vou fazer dessas quatro variáveis como o nosso agente é muito burro e foi a gente que eu modelei então eu fiz ele de propósito eu escolhi usar só a informação do ângulo e o que acontece eu digo se o ângulo que eu receber for menor do que zero ou seja o bastão está pendendo para a esquerda eu vou andar para a esquerda então olha se o ângulo do bastão for menor que zero eu retorno uma ação zero que no caso a gente codifica como andar para a esquerda e se o for o contrário se o ângulo for zero ou um eu ando para a direita a gente sempre tem que tomar uma ação ou andar para a esquerda ou para a direita então eu modelei esse agente nada inteligente deixa eu executar os códigos aqui anteriores e aqui é o ponto onde então eu vou juntar os dois eu vou fazer com que o agente e o ambiente conversem entre si e a gente vai ver alguns detalhes adicionais de como o ambiente de RL funciona a primeira coisa eu conversei com vocês e apresentei para vocês o conceito de episódio então toda vez que eu começo o episódio o bastão está em pé o episódio acaba quando o bastão cai então aqui eu defini que eu vou executar 10 episódios eu crio aqui algumas variáveis para avaliar a performance e crio um loop para lidar com o episódio então eu vou criar um loop no qual eu vou andar em cada um dos episódios dos 10 episódios que eu quero a primeira coisa que a gente costuma que é necessária para o ambiente funcionar bem é utilizar uma função padrão do do Jim que é chamada reset o reset ele define o início de um novo episódio por que disso? imagina que eu estou lidando com o problema do cartpolo então tu está equilibrando o teu cenário tu está equilibrando o bastão e ele caiu então tu precisa começar um novo episódio mas o novo episódio ele não pode começar com o bastão caído então tu precisa resetar o cenário para que o carrinho volte de novo para o centro com o bastão em pé para que tu consiga começar de fato o cenário do zero então a função reset ela é responsável por fazer isso ela retorna o teu estado para um possível ela retorna o teu ambiente para um estado inicial aqui a gente tem uma variável terminated só para verificar se o episódio terminou ou não e eu vou fazer um while dentro desse terminated porque toda vez que esse terminated for true a gente não quer mais entrar no while porque o episódio terminou e a gente vai enterar para o próximo episódio então a dinâmica com o ambiente ela começa aqui dentro desse while todo o resto era mais para definir o que é o fim ou início do episódio e dentro desse while é onde de fato a mágica está acontecendo então a primeira coisa que eu faço é eu vou aplicar a observação inicial do episódio que é esse OBS na minha função do Dumb Action Pause então esse Dumb Action Pause vai ser responsável por gerar uma ação que é a ação que eu expliquei anteriormente toda vez que eu tiver um ângulo menor que zero vai para a esquerda toda vez que tiver um ângulo menor que zero ou igual a zero vai para a direita então a gente vai guardar essa ação e aí todo o ambiente usando o DIN ele tem uma função por padrão uma função definida que é a função Step e aqui no caso a função Step ela vai ser responsável por receber a ação que a gente criou e aplicá-la no ambiente então uma vez que eu aplico essa ação no ambiente a função Step vai me retornar os dois valores que a gente viu na apresentação que é a minha observação e a minha recompensa a observação dizendo qual é o obstáculo a recompensa quão bem a gente R.A. está indo e aqui eu consigo dizer se o episódio terminou ou não ele verifica isso o Truncated que é similar mas a gente vai omitir nessa etapa da apresentação que normalmente não é utilizado depende muito do problema e esse info que é simplesmente o dicionário contendo o texto para dar indicação para o usuário do que está acontecendo mas esse dicionário ele não é utilizado para nada no aprendizado então aqui eu estou computando a recompensa e o número de passos que o agente não está caindo e aqui eu tenho um pequeno código só para mostrar como a gente está performando com uma animaçãozinha eu vou executar esse código e aí dá início a essa animação então a gente consegue ver o agente que a gente formulou que é um agente muito burro interagindo e tentando equilibrar o CartPol e você consegue perceber que em cima toda vez que o bastão cair a gente começa um novo episódio então a gente consegue ver que normalmente a gente fica em torno de 30 40 ações a gente não consegue equilibrar o bastão por muito tempo mas qual é o ponto importante daqui a gente já conseguiu formular um agente mesmo que não seja um agente de aprendizado por reforço e a gente consegue interagir com o nosso cliente de RL então eu vou aqui para baixo então mesmo que seja muito interessante a gente trabalhar com cenários pré-existentes do DIN que são esses cenários famosos como o do CartPol quando a gente está trabalhando com pesquisa normalmente o que a gente quer é criar o nosso próprio ambiente então a gente consegue criar o nosso próprio ambiente usando a API do DIN e a gente só precisa garantir que o nosso ambiente segue os padrões que são definidos pelo DIN e aí a gente consegue conectar qualquer agente nele então aqui tem um link com uma explicação mais detalhada de como a gente pode fazer essa implementação desse agente aqui eu vou tentar dar uma visão geral para vocês e implementar um cenário um ambiente bem simples para mostrar o funcionamento então essa é essa é a figura geral do RL que a gente vai almejar a gente tem que implementar um ambiente então que consiga receber uma ação e gerar um estado e um reward para que a gente consiga ficar nesse ciclo de aprendizado de RL então a API do Ginesium ela vai definir que a gente precisa conter algumas funções obrigatórias a primeira dela é a função Step a função Step como a gente viu anteriormente é a função responsável por aplicar uma ação no ambiente e ela vai me retornar a observação e a recompensa já a função Reset é a função responsável por levar o ambiente para o estado inicial então o episódio acabou eu preciso começar um novo estado eu chamo a função Reset e a gente também tem duas funções opcionais que não precisam ser implementadas que é a função Render e a função Close a função Render normalmente vai renderizar uma animação para te conseguir entender o que está acontecendo no ambiente e a Close ela vai fechar essa animação então o ambiente que eu escolhi aqui para a nossa dinâmica é um ambiente onde eu tenho um agente que busca acertar qual foi o número escolhido pelo ambiente então a primeira coisa então todo esse ambiente aqui é um ambiente customizado que eu criei do zero e a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma classe para esse meu ambiente e ela vai herdar a classe padrão do DIN então quando ela herda essa classe padrão do DIN ela se eu tentar executar esse código sem implementar as funções obrigatórias que eu apresentei antes para vocês ela já me daria um erro então o que a gente vai fazer dentro desse nosso ambiente se a gente quer acertar o número o ambiente a primeira coisa que ele vai fazer é gerar um número aleatório entre 0 e 99 então ele vai gerar esse número aleatório e vai guardar o segundo ponto é definir quais são as formas que o meu agente vai conseguir interagir com o meu ambiente então eu digo para o meu agente olha eu tenho um action space e esse action space ele é um espaço discreto que vai de um número entre 0 e 99 então eu já estou indicando aqui que a entrada da minha função step que é uma ação ela precisa ser um número entre 0 e 99 e eu também uso aqui um espaço de observação diferente a gente tinha visto anteriormente o espaço discreto e o espaço de box aqui a gente tem um multidiscreto que são combinações de espaços discretos então aqui é como se eu estivesse usando um discrete com valor 4 que pode ser 0 1, 2 e 3 e eu também tenho outro valor discrete com valores com 4 possibilidades diferentes que pode ser 0 1, 2 e 3 aí daqui isso já é uma interpretação humana do que vai acontecer então toda vez que eu estiver iniciando o jogo não tiver tomado nenhuma ação essas minhas variáveis do espaço de observação elas vão ser setadas como 0 então o agente ele vai tentar acertar um número ele vai dizer o número para o ambiente para ele verificar se é o mesmo número que ele sorteou no início se o valor que o agente estiver abaixo do número que foi escolhido a gente vai retornar para ele um espaço de observação dizendo ó, valor 1 esse valor 1 vai indicar para o agente que o valor que foi escolhido é muito baixo se a gente retornar 2 significa que ele acertou é o número correto e 3 significa que o número que ele escolheu está acima do número que nós sorteamos aqui então nós vamos ter duas variáveis porque são um vetor com dois elementos onde cada um desses elementos pode ter um desses quatro valores nesse caso a última variável ela vai estar representando a ação que foi tomada anteriormente então olha a função reset que é a primeira função obrigatória que eu preciso implementar para conseguir fazer com que o meu agente funcione ela vai resetar o número que foi escolhido pelo ambiente então se eu chamei a função reset eu terminei o episódio então eu preciso escolher o novo número então eu associo a variável number que vai armazenar o número que a gente quer acertar com uma nova amostra retirada desse valor aleatório entre 0 e 99 eu inicializo o meu espaço de observação como 0 e 0 que indica que a gente está começando um novo episódio e aqui eu zero a variável passos sem ganhar que eu vou estar computando quantos passos eu precisei tomar para conseguir acertar o número e aí por fim a parte importante do reset é o reset sempre precisa retornar uma observação e uma informação a observação ela vai ser um vetor que segue o padrão que foi definido aqui em cima então se a minha observação é uma variável multidiscreta com dois elementos o que o reset precisa retornar aqui é um vetor com dois elementos e o info como eu disse para vocês ele não afeta em nada o aprendizado ele é usado geralmente por desenvolvedores para pegar informação sobre o que está acontecendo no ambiente aí eu armazenei aqui um texto dizendo um novo episódio acabou de começar mas se tu deixasse um dicionário vazio não teria problema nenhum para o ambiente mas aí sempre precisa ser um dicionário precisa retornar um dicionário a segunda função obrigatória é a função passo e ela que vai implementar a dinâmica do nosso ambiente então olha o que eu estou fazendo aqui a gente sabe que a gente vai receber uma ação essa ação é um número entre 0 e 99 certo? a primeira verificação que eu vou fazer é esse número é menor a ação que ele me deu é menor do que o número que foi escolhido pelo ambiente caso sim eu codifico essa ação aqui na observação e digo para ele a observação seguindo o padrão que a gente definiu então o valor 1 como a gente definiu aqui em cima ele vai representar que o número que ele tentou acertar na verdade está abaixo do número que a gente que a gente esperar e aqui eu imprimo uma informação dizendo o número que foi escolhido ele é muito baixo e aí com isso eu dou uma reward de menos 1 para o agente porque eu dou uma reward de menos 1 o agente ele tomou uma decisão que é errada então eu preciso coibir esse tipo de ação então eu dei uma reward de menos 1 para ele aqui esse outro ele é o caso contrário então o agente escolheu um número mas esse número ele é maior do que o número que eu queria acertar então eu vou formular a minha ação com a ação que foi tomada por ele para ele lembrar qual foi a ação e o número 3 que representa o que a gente definiu aqui que o número obtido ele é muito alto e aí de novo eu tenho uma reward de menos 1 porque ele cometeu uma ação errada e aqui o último caso o else é quando a gente de fato acerta aí quando a gente acerta a gente tem uma observação que é igual a 2 que foi o que a gente definiu na padronização do ambiente retorno a ação que foi tomada e agora eu vou dar uma reward para ele de 0 então a gente consegue perceber quando o agente acerta ele tomou uma reward 0 quando ele erra ele tomou uma reward de menos 1 então o agente vai tentar aprender formas de conseguir uma reward maior que no caso é reward 0 e aí quando a gente acerta por consequência o episódio termina nesse nosso tipo de ambiente e a gente precisa começar um novo episódio então eu passo eu seto aqui na variável terminated como o truque indica o final do episódio e aí o episódio a função step a função step ela sempre assim como ela sempre precisa receber uma ação ela precisa retornar um vetor de 5 elementos na verdade uma dupla de 5 elementos onde a primeira é a observação a segunda é a reward a terceira é uma indicação se o episódio terminou ou não a quarta é algo similar que a gente não vai entrar porque a maior parte dos ambientes não utilizam mas é algo muito parecido com se o episódio terminou ou não e a última é só uma variável de informação então se eu estou formulando o step não é sobre acertar um número mas é para um ambiente que vai fazer outra coisa mas a função step dele sempre precisa retornar 4 variáveis que obedecem essa padronização então seguindo na nossa fama desse notebook de criar agentes muito burros para lidar com esse com o ambiente a gente vai criar um agente que faz o seguinte ele vai receber a observação o primeiro elemento da nossa observação é a dica que diz se a gente tentou um número que é muito acima do que é o número que o ambiente esperava se é o número abaixo ou se a gente acertou então esse é o tipo a ação anterior seria o número inteiro que indica se a gente acertou ou não o número inteiro que a gente tentou acertar então o número de 099 e aí aqui a gente considera o primeiro caso quando o tipo é igual a 0 significa que o cenário não teve outras ações a gente está inicializando ele então o meu agente vai escolher um valor entre 0 e 99 para tentar acertar caso ele receba um valor de tipo igual a 1 isso indica que o número que ele escolheu está abaixo do número que nós deveríamos acertar então agora eu vou sortear um número que não é mais um valor entre 0 e 100 mas sim um valor entre a ação que foi tomada anteriormente e 100 para que assim eu tente conseguir tentar acertar esse número e o último tip aqui é quando eu acertei eu escolhi um número que de fato é um número que eu esperava e aí aqui eu vou retornar então uma observação na verdade aqui é é quando ele selecionou um número relatório que é maior do que o anterior que é essa a nossa definição e aí sim a gente retorna aqui o 0 com a ação anterior e aqui sim no último else é quando a gente realmente ganhou o jogo e a gente só retorna com a ação vencedora então agora o código que eu vou mostrar para vocês aqui é o código que integra o agente o ambiente e ele é exatamente igual ao código que a gente viu anteriormente onde eu defino o número de episódios que eu vou tentar acertar deixa eu executar aqui o código desse agente perfeito eu defino então o número de episódios que eu vou tentar acertar o número eu defino aqui a variável terminated com 0 0 a reward crio aqui um vetor de métricas para observar vou ter um for um para cada episódio dentro dele eu vou resetar sempre o ambiente no início de cada episódio para voltar para o estado inicial e aqui embaixo eu vou gerar as ações que vão acontecer dentro de cada episódio então eu estou utilizando aqui a minha função que eu criei para funcionar como meu agente interagindo com a observação e fazendo o ambiente girar então aplico uma observação nessa função que vai me gerar uma ação a ação que foi gerada eu aplico numa função step de um ambiente e com isso eu retorno a observação nova que é uma nova estado a minha recompensa e se terminou ou não e aqui eu vou estar sempre guardando as métricas para a gente ter uma noção de como foi a performance do agente então eu vou executar esse código e agora diferente do cartopolo que tinha uma animação bonitinha a gente não vai ter essa animação bonitinha porque eu não fiz nada para isso mas a gente tem aqui um report da performance do nosso agente então a gente consegue perceber que no episódio 1 o nosso agente ele demorou 52 passos para conseguir alcançar o resultado porque lembra que toda vez que eu erro eu tenho uma reward negativa então no episódio 1 eu errei 52 vezes até acertar o número certo que era 16 aí teve casos aqui que eu errei 57 vezes outras eu errei 93 vezes 360 vezes então como é um agente bem burrinho dá para ter pensado em uma dinâmica melhor e talvez seja interessante para vocês depois pegarem esse código e tentarem implementar mesmo que não seja ainda um agente de RL uma lógica para interagir com o ambiente e conseguir ser mais inteligente e conseguir resultados melhores então esse é o momento que a gente termina o nosso primeiro notebook de código eu vou passar então aqui voltar para os slides e agora a gente volta para eles com mais expertise de como o agente de RL funciona na prática e como a gente consegue fazer para formular o ambiente de RL mas se a gente olhar aqui para a nossa figura clássica a gente implementou isso aqui implementou um agente mas esse agente não é de aprendizado por reforço então agora é o momento que finalmente a gente vai tentar implementar o agente de aprendizado por reforço para resolver os problemas que a gente definiu do cartpool então como eu disse anteriormente o Python a linguagem em Python ela ganhou muito foco porque ela tem um suporte muito grande a diferentes bibliotecas para lidar com machine learning quando a gente foca em aprendizado por reforço a gente tem algumas bibliotecas e data a minha experiência eu recomendaria essas três que eu estou apresentando para vocês e de acordo com o objetivo de vocês eu acho que tem uma escolha mais interessante em cada uma delas a primeira é a CleanRL essa CleanRL é uma biblioteca que tenta implementar todos os códigos de RL em um cada método de RL em um único arquivo e ela tenta implementar ele de uma forma mais clara possível então se tu for um aluno que está interessado em aprender como se implementa de fato um método de RL na prática a biblioteca mais recomendada é o CleanRL caso tu já estejas trabalhando na tua pesquisa e teu principal foco não seja mais entender como o algoritmo funciona mas sim implementá-lo na prática para testá-lo no ambiente que tu estás formulando uma escolha interessante pode ser o Stable Baseline eu acho que ele tem um bom trade-off entre a performance e a legibilidade do código então os códigos dele tem um nível de complexidade maior do que o CleanRL obviamente mas ainda assim não é tão difícil de entender e aí a gente entrega uma determinada performance que tu consegue por exemplo executar códigos em uma boa margem de tempo a primeira parte da minha tese por exemplo eu usei o Stable Baselines e ele consegue executar bem rápido dependendo do ambiente que tu está lidando eu acho que ele entrega uma performance satisfatória e o último a última ferramenta que é a ferramenta que a gente está lidando nessa apresentação que é o Ray eu classificaria ele como o mais complexo de todos mas ele a forma como ele foi arquitetado que foi desenvolvida a arquitetura dele ele é o que consegue entregar a melhor performance então a gente tem uma curva de aprendizado que não é muito legal porque demora para te conseguir ter experiência para lidar com ele mas uma vez que tu consegue tu normalmente vai conseguir executar códigos de uma forma muito mais rápida porque ele tem uma lógica de funcionamento que é baseado em sistema distribuído e ele dentre todos os que eu estou recomendando é o único que tem suporte a multiagente então se tu quiseres implementar um multiagente de aprendizado por reforço usando os table-based lines tu provavelmente vai ter que fazer um wrapper vai ter que mexer no código para conseguir implementar isso no Ray e a RedDB isso já vem implementado por padrão então esse também é um dos motivos pelos quais eu usei para a segunda parte da minha tese e resolvi trazer isso para cá porque eu acho que é uma ferramenta que a gente tem menos material na internet em comparação com o stable-based lines então nessa parte da apresentação é o ponto que a gente está mais preocupado em botar o código de RedDB para funcionar eu quero botar um agente de RedDB para funcionar eu não entendo como o método lá dentro funciona mas eu quero botar ele para rodar eu quero integrar ele com o ambiente então se vocês forem na página do Ray da RedDB a gente tem diferentes algoritmos já implementados onde eu só preciso seguir o padrão de implementação da API do ambiente para conseguir integrar esse agente com o ambiente que eu quiser então a gente vai seguir com o algoritmo que é um algoritmo muito famoso que é um algoritmo que pode ser chamado próximo ou pode ser optimization que é o PPO e a gente vai tentar então implementar esse PPO no nosso exemplo de CARTCO então a gente vai agora para o segundo notebook Python de código e o objetivo desse segundo notebook então vai ser mostrar como eu consigo implementar mesmo não esse talvez seja um dos pontos interessantes de Python as bibliotecas de machine learning se desenvolveram tanto que as APIs elas te dão um nível de abstração que tu nem precisa entender com um código de machine learning de aprendizado por reforço funciona mas tu consegue botar ele para funcionar e talvez muito provavelmente tu vai conseguir fazer com que ele performe bem sabendo só o básico só como integrar o teu ambiente com o agente aí é óbvio se o teu nível de pesquisa que tu quer desenvolver tu queres avançar o estado da arte aí tu precisas ir mais a fundo mas para muitos cenários saber integrar um agente que tu sabe que é um agente que está sendo usado normalmente pelas comunidades que é um agente que já tem performance comprovada já pode ser suficiente dependendo dos seus interesses então assim como todos os cenários o primeiro ponto aqui é simplesmente importar todas as bibliotecas necessárias agora a gente já consegue ver a gente importando o Gnasium aqui mas a gente também importa algumas bibliotecas do Ray então o PPO Config vocês já sabem que o algoritmo que a gente vai usar é o algoritmo de PPO então esse PPO Config já indica alguma coisa tem essa classe algoritmo e eu vou estar importando tudo isso aqui no código o segundo passo já é criar o agente de PPO e o que acontece como eu falei para vocês existem alguns ambientes que são bem famosos e toda a comunidade de RL costuma trabalhar com eles e o CartPolo normalmente é utilizado como um ambiente inicial então eu consigo usar essa classe PPO Config que é padrão do Ray essa classe ela é responsável por criar uma configuração válida para um agente de PPO de aprendizado por reforço eu consigo passar um callback para essa classe que já diz o ambiente que eu quero trabalhar como o CartPolo já é um ambiente que já está implementado e é um ambiente comumente usado eu consigo só passar o nome dele percebam que esse aqui esse PPO Config ele é do Ray ele não é do Jim mas o Jim ele também tem ele consegue importar automaticamente o CartPolo para dentro dele e aí aqui a segunda parte é dado que eu criei uma configuração para o meu agente todas as configurações que são geradas no Ray eu consigo build e quando eu dou esse build é que de fato eu vou ter o meu agente então o meu agente ele é esse algoritmo que está definido nessa variável algo aqui e eu printei as informações da configuração do agente só para vocês terem uma noção do nível de complexidade que vocês do nível de liberdade que vocês tem para configurar um agente em RL usando o Ray então aqui vocês vão ver um milhão de variáveis eu vou passar por a maioria delas vou se transformar aqui no objeto que eu consegui fazer scroll bastante aqui perfeito então todas essas são variáveis de configuração do agente de RDB por padrão a maior parte dessas bibliotecas elas tentam configurar os agentes com hiperparâmetros que são que normalmente conseguem desempenhar bem na maioria dos ambientes então se você está começando você não precisa focar tanto e tentar entender todos esses parâmetros e como configurá-los da melhor forma possível você pode usar a configuração padrão que é o que eu estou fazendo aqui em cima para vocês perceberem a única informação que eu passei é qual o ambiente e todo o resto são as informações padrão coisas que para quem não entende nada de RL ainda já consegue ficar ligado olha esse FCnet Hiddens ele vai me dizer ele vai me dizer a arquitetura da rede neural que eu vou estar utilizando no meu agente de RL então quando você vê aqui 256 256 tu já tem que pensar eu estou utilizando uma rede neural que tem duas camadas onde cada uma das camadas vai ter 256 neurões e é isso que a gente está especificando a gente poderia ter alterado lá em cima quando eu defino o meu agente mas nesse caso a gente escolheu usar as configurações padrão e a configuração padrão já considera isso então aqui embaixo então são muitos parâmetros então às vezes a complexidade pode ser um problema mas quando tu já ganha mais experiência ela já te dá um nível de liberdade interessante então aqui eu printei dois parâmetros que eu achei interessante aqui ele não conseguiu imprimir porque eu esqueci de executar o código anterior então ele está executando aqui está criando o meu algoritmo e criou o algoritmo printou de novo a variável e agora eu vou conseguir executar aqui e aqui eu só estou enfatizando duas variáveis normalmente o pessoal que trabalha com RL tem bastante interesse que seria a arquitetura do RL e o tamanho do batch que são a quantidade de experiências de passos que a gente coleta para o aprendizado então agora a gente já instanciou o nosso agente de RL e a gente vai fazer ele interagir com o ambiente aí o Ray tem uma lógica interessante que é a seguinte eu não digo para ele quantos episódios eu quero treinar quando eu uso essa API que a gente vai utilizar eu digo para ele quantos batchs eu quero treinar então o batch aqui em cima como a gente viu por padrão ele é definido como 4 mil passos então imagina que eu tenho um ambiente que ele tem episódios que duram mil passos então cada batch size vai ser equivalente a 4 episódios porque cada episódio são mil passos então se o batch size tem 4 mil o batch size vai conter 4 episódios então quando eu digo eu quero treinar por 10 batchs seria a mesma coisa de eu dizer que eu queria treinar sobre 40 episódios aí então eu faço um for lembra que no cenário lá no notebook anterior eu fazia um for no número de episódios como aqui ele vai aprender por batch eu faço um for então em cada batch de aprendizado e aí em cada batch de aprendizado eu vou chamar esse algo train esse algo train ele vai ser responsável por aplicar o método de RL que a gente escolheu no ambiente e fazer tudo aquele ciclo de aplicar ação receber estado recompensa aplicar ação receber estado recompensa e ele vai fazer isso 4 mil vezes que é o tamanho de um batch quando ele terminar esse ciclo ele vai printar pra gente os resultados e vai começar um novo train batch que é o que está definido aqui no loop coisas interessantes de curiosidades vocês conseguem perceber que quando a gente definiu o agente aqui em cima eu não passei pra ele qual é o espaço de ação não passei pra ele qual é o espaço de observação mas ainda assim e aqui embaixo quando eu treino de novo eu não passo pra ele com o espaço de ação e com o espaço de observação mas o que acontece como essas bibliotecas de RL elas já foram feitas pra interagir com o espaço de um ambiente padronizado ele já sabe qual variável ele vai pegar dentro do ambiente pra descobrir qual é o espaço de ação e qual é o espaço de observação então por isso que a gente não precisa dizer porque no cartpole ele já tem lá o action space e o observation space esse algo ele já vai pegar debaixo dos panos essas duas variáveis vai entender quais são as saídas e entradas que ele espera e assim a gente já vai conseguir treinar então eu vou executar esse código ah que importante quando eu termino o treinamento eu salvo o checkpoint que a gente chama no Ray esse checkpoint vai ser o meu modelo treinado e ele vai ficar salvo em um arquivo e eu consigo ler desse modelo treinado pra aplicar em outros locais então eu vou realizar o treinamento esse treinamento se não me engano demora cerca de dois minutos e aqui tem umas informações interessantes ele printou essa primeira mensagem porque ele terminou um batch assim como a gente falou um batch ele tem quatro mil passos certo então olha aqui a informação que ele me dá eu coletei quatro mil passos eu treinei nesses quatro mil passos tem algoritmos ele printa os os passos que eu coletei e os passos que eu treinei porque alguns algoritmos não treinam em todos os passos que tu coleta no caso do PPO que foi o que a gente escolheu ele faz isso então o número de passos treinados sempre vai ser igual ao número de passos coletados outra coisa interessante ele já vai me fornecer métricas ao longo do treinamento naquele batch então eu consigo ver isso aqui a média das rewards que foram obtidas nos episódios que estão dentro daquele batch então a média da minha reward na primeira etapa de treinamento no primeiro batch foi igual a 22 se a gente for para a segunda etapa de treinamento deixa eu transformar isso aqui no scroll perfeito bora aqui agora para o último treinamento que é o que está sendo printado por último aqui lembre que a reward nossa que a gente estava obtendo tinha sido 22 então eu vou procurar aqui o valor para mostrar para vocês são muitas variáveis que ele retorna para a gente de controle para saber como o ambiente está funcionando deixa eu ver se ele já não ocultou entropia está aqui então eu consigo ver que conforme eu vou aumentando então os batch vou treinando diferentes batch o número de episódios que foram coletados ele vai aumentando também assim como o número de passos vai aumentando justamente porque eu vou treinando em diferentes batch se eu vou acumulando as experiências que eu estou obtendo ali então perfeito eu terminei o treinamento e aí depois disso eu consigo plotar eu vou executar esse bloco de código e consigo plotar o gráfico do treinamento o que é esse gráfico do treinamento? após treinar em cada um dos batch eu ploto o quanto de reward o meu agente está obtendo no treinamento então eu consigo ver olha no início eu estava obtendo ali uma reward média de 20 mas quando eu acabei o treinamento eu já estava com uma reward média de 300 mostrando que o meu agente estava conseguindo aprender ao longo do tempo então o treinamento está funcionando o agente está conseguindo aprender às vezes não estão bem mas ele está aprendendo alguma coisa então como eu salvei o meu agente em um arquivo um conhecimento interessante de quando a gente ir com a biblioteca de RL às vezes eu treinei o meu agente mas eu só vou testar ele outro dia aí eu desliguei meu computador religuei ele e eu não tenho mais acesso àquele agente na minha memória RAM então se eu salvei ele usando o método de save que eu falei anteriormente eu consigo ler esse agente de um arquivo e rodar ele no teste usando os pesos já treinados então eu não preciso retreinar do zero e foi o que a gente fez aqui então eu passei o diretório onde eu salvei aquele peso anteriormente usei essa função algorithm from checkpoints e agora a gente tem o nosso agente que foi lido do arquivo que eu chamo de red agent aqui então ao executar esse código eu vou estar lendo esse agente e agora esse red agent é o cara que contém os pesos da nossa rede neural que consegue gerar as ações então novamente vocês já estão acostumados com esse trecho de código que ele apareceu duas vezes no último notebook eu tenho aqui eu vou criar o ambiente para gerar os testes no meu cenário então novamente vou instanciar o environment do cartpool vou criar um for em cada um dos episódios tudo exatamente igual vou fazer um while dentro dos passos desse episódio a única linha de código que é diferente é essa aqui porque agora a minha ação ao invés de ser computada de uma função maluca que nós criamos agora ela é uma função que vem do red agent então que seria essa função compute single action eu consigo passar para ela a observação que eu quero e essa flag aqui é importante que é a flag de explorar a característica de explorar ações aleatórias em real normalmente ela é utilizada durante o treinamento quando tu terminou o treinamento tu não quer mais explorar ações aleatórias então a gente seta ela para falsa essa função que a gente está executando do nosso agente que foi dito do arquivo é uma função que assim como a função que a gente criou anteriormente vai retornar uma ação essa ação a gente vai aplicar no ambiente todo o resto do fluxo aqui é exatamente igual ao que a gente tinha antes eu aplico a ação no ambiente ele vai me retornar a observação a recompensa e vai ficar nesse ciclo até terminar todos os episódios então agora eu vou executar esse código a gente vai ter a animação aqui do kart pole mostrando e parece que vocês prestem atenção que agora a gente está usando um agente treinado com RL e a gente vai ver quanto tempo ele consegue ficar equilibrando o bastão lembra que o agente anterior que era o agente burro ele ficava em cerca de 30 40 passos equilibrando o bastão aqui a gente já consegue ver que ele está mais de 100 passos e ele continua equilibrando eu não vou ficar aqui durante todos os episódios mostrando para vocês porque isso vai durar um determinado tempo acho que alguns episódios demoram cerca de mil passos para até cair o bastão então aqui a gente consegue ver que mesmo eu não tendo explicado nada para vocês de como funciona o algoritmo de RL a gente conseguiu implementar o agente de RL fazer ele interagir com o ambiente porque nós seguimos o padrão de como definir esses ambientes de RL e aqui ele está equilibrando esse bastão e eu vou parar a execução dessa célula somente porque a gente não vai ter tempo suficiente para acompanhar a execução de todos mas aí vocês podem pegar o código e tiverem curiosidade de executar na casa de vocês para ver quanto tempo esse agente vai conseguir equilibrar esse bastão perfeito a gente eu mostrei para vocês uma forma de treinar usando o Ray mas também existe uma outra forma mais elegante que é utilizando o Ray Tuner que é uma outra biblioteca do Ray que ele consegue interagir com o Ray RRGB e fazer o treinamento de uma forma mais automatizada e é interessante usar ela porque primeiro tu não vai ter que mais implementar aqueles fluxos de treinamento que eu expliquei anteriormente e o segundo ela te dá muitas opções que são muito interessantes para explorar durante o treinamento então é sempre interessante ao invés de usar a fórmula que eu ensinei anteriormente que eu acho que te dá mais acesso a como as coisas são feitas usar o Ray Tuner porque já automatiza muita coisa para ti então eu vou explicar agora eu vou executar exatamente o mesmo cenário treinar o agente só que agora usando o Ray Tuner então novamente a gente vai definir um arquivo de configuração de PPO e nele eu já associo o ambiente que eu quero de cartpolo tudo isso aqui já foi explicado anteriormente agora ao invés de fazer um loop de controle eu consigo ter uma variável que eu defino qual é a condição de parada do meu treinamento e aí existem alguns valores pré-definidos que eu consigo usar aqui como valor de parada vocês podem checar a documentação do Ray aqui especificamente eu vou estar utilizando o número de interações que é exatamente o que a gente utilizou anteriormente só que usando os loops então o número de interações aqui que eu defini foi de 10 aqui essa é a parte do código que acontece de fato a instanciação do agente então para esse Ray Tuner a primeira coisa que eu vou passar para ele é qual é o algoritmo que eu estou utilizando então eu vou passar o PPO o segundo ponto é o parâmetro são os parâmetros que eu vou estar utilizando lembra lá em cima quando a gente definiu o nosso agente a gente criou a configuração depois a gente buildou ele aqui no Tuner eu não preciso buildar ele eu só passo a configuração que eu quero como um dict então eu passo isso aqui como o nosso parâmetro space outras coisas que o Tuner faz que são interessantes eu consigo definir uma pasta onde eu vou concentrar todas as informações de treinamento em um único local então eu passei esse caminho aqui que é o caminho que fica dentro do repositório que a gente escolheu que a gente está trabalhando eu consigo passar um nome do agente para ele separar diferentes agentes os resultados deles na pasta eu passo aqui a condição de parada que foi definida anteriormente e eu consigo definir checkpoints para ficar salvando o meu agente de tanto e tanto tempo então nesse caso eu defini um checkpoint de frequência de zero ou seja, eu não quero salvar durante o treinamento mas eu quero salvar um checkpoint no final acabou o treinamento salvo o último modelo que foi obtido aí depois disso eu só preciso dar um Tuner Fit e esse cara já vai ser responsável por fazer todos aqueles loops onde tu inteira sobre os episódios onde tu printa resultados onde tu salva o checkpoint esse cara já vai ser responsável por fazer tudo isso e aí no final eu só preciso printar os resultados novamente a gente vai ter ali um tempo de treinamento que normalmente é cerca de 1 a 2 minutos para a quantidade de iterações que eu escolhi e aí outra coisa interessante de usar o Tuner é que as informações ele mostra as informações no terminal de uma forma muito mais bonita é muito mais fácil entender o que está acontecendo usando ele então eu consigo ver o tempo atual quanto tempo eu estou rodando esse algoritmo quanto de memória está utilizando quantas CPUs eu aloquei nesse caso como a gente não alocou ele está usando o valor padrão então são 3 CPUs e eu consigo ver aqui quantos passos foram tomados lembra que o nosso batch é de 4 em 4 mil então ele vai estar sendo iterado de 4 em 4 mil até completar o número de steps que foram definidos então o Tuner ele traz essa facilidade para a gente tanto da visualização ele consegue organizar todo o código em uma única pasta então eu vou mostrar aqui para vocês ó, eu estou executando esse RAID Results aqui olha o caminho que a gente definiu aqui dentro do RAID Results na pasta NB2 que é o notebook 2 dentro dela a gente tem uma pasta chamada PPO CartPole que é o nome do nosso agente e dentro desse PPO CartPole ele está colocando todas as informações do experimento performance pesos da rede neural todos os checkpoints tudo vai estar organizado aqui e tu vai conseguir ler essas informações de performance depois mesmo que tu desliga o computador porque não está na memória está no teu HD tu vai conseguir restaurar esse agente então usar o RAID Results realmente te dá uma série de comodidades que são bem interessantes no seu funcionamento então a gente já consegue ver aqui ele está no último batch porque são 40 mil passos então faltou só mais 4 mil passos que indicam o último batch e aí ele vai terminar o treinamento então ele terminou o treinamento ele me diz salvei toda a informação do treinamento no local que a gente definiu que foi o que eu mostrei para vocês agora ao invés de ler o arquivo do modelo direto eu consigo usar essa função do RAID que é o Experiment Analysis e usando ele eu passo o caminho do meu experimento e eu não preciso passar o caminho específico do meu modelo eu só passo o caminho do experimento e ele já vai ser responsável por detectar lá dentro qual foi o último modelo que foi treinado eu consigo pegar o último checkpoint ou o melhor checkpoint tem diferentes funções dentro desse análise que te facilita ler para escolher qual é a gente que tu vai utilizar nesse caso a gente escolheu o checkpoint que é o último e vai então criar um agente que lê desse último checkpoint que a gente chama de Tuner Agent então vou executar esse bloco de código aqui não deveria aparecer nada demais ele só lê o agente e aqui é o momento novamente aparece o código o famigerado código que já apareceu várias vezes onde a gente define então o ambiente de teste novamente todo o código aqui vai ser igual a única coisa diferente é o cara que está gerando ação agora a gente está lendo ele do agente que foi tunado então vou executar esse código a nossa animação vai ser gerada e novamente o agente vai desempenhar muito bem e vai passar dos mil passos provavelmente para a maioria dos episódios e essa animação vai ficar rodando por muito tempo mostrando então que a gente treinou a gente com sucesso a gente fez exatamente o que foi feito anteriormente só que agora utilizando o Ray Tuner uma forma mais elegante de organizar tanto os dados finais quanto o processo de treinamento então é isso eu vou parar aqui a execução opa se alguém abrir o microfone para fazer a pergunta fica à vontade só um momento Cleverson aproveitar que tu parou a execução para pedir para o pessoal escrever o nome no chat por favor e a gente coletar a frequência de hoje pode continuar perfeito obrigado então a gente termina aqui o segundo notebook que vai estar disponível para vocês no GitHub como eu falei anteriormente agora a gente vai para a última parte da apresentação que é a parte mais densa da apresentação onde eu vou falar um pouco mais sobre a teoria eu não vou entrar em tantos detalhes assim mas eu acho que vai ser um processo interessante para a gente entender melhor como funcionou o agente de RL então a gente já viu muitas vezes essa imagem a gente então sabe que quando a gente formula um problema de RL normalmente não vamos definir esses dois módulos que são agente e o ambiente e vão estar interagindo entre si mas a gente consegue definir todo esse processo que está acontecendo como um processo de decisão de Markov e normalmente a gente vai definir isso com essa tupla então uma tupla de cinco elementos onde cada um deles vai representar o seguinte o primeiro elemento é o conjunto de todos os estados possíveis do meio ambiente então trazendo por exemplo do CartPole eu tenho que o meu estado ele é representado por quatro variáveis cada variável ela vai ter os seus valores elas vão ser definidas em um valor dentro do intervalo que está definido por cada environment então esse s ele vai ser uma combinação de todas essas variáveis que então vai definir todos os estados possíveis para o exemplo do CartPole a segunda variável é a variável a ela vai então definir todas as ações possíveis que no caso do CartPole é bem simples que é simplesmente andar para a direita ou andar para a esquerda a terceira variável é a função de reward que vai definir então dado que eu estou em estado S e tomei uma ação A qual foi a reward que eu posso obter no caso do CartPole a gente tinha a definição que toda vez que eu tomo um passo toda vez que eu mantenho o bastão em pé e ele não caiu eu tenho o retorno de 1 e as duas últimas variáveis elas vão estar relacionadas a probabilidade sendo que a variável P ela vai ser a probabilidade dos estados então dado que eu comecei aqui em um ST1 em um estado 1 qual é a probabilidade de eu ir para um determinado estado específico ST2 quando eu faço a combinação de todos os estados possíveis eu consigo então calcular a probabilidade de estar em cada um desses estados e o conjunto de todas elas vai ser o que representa essa variável P e por fim o estado de distribuição inicial existem problemas do de RL ambiente de RL que a gente não vai começar sempre de um mesmo estado então por exemplo no cartpolo eu falei para vocês toda vez que eu começo eu coloco o agente no centro com o bastão totalmente em pé e começa mas imagina e se eu quisesse começar com o agente aqui na esquerda e se isso na verdade pudesse ser setado de uma forma aleatória e ele pudesse também começar a direita e aí cada local que ele pode começar tem uma determinada probabilidade de acontecer e essa variável é responsável por dizer então essa distribuição de probabilidade inicial eu trouxe aqui um outro exemplo que é um exemplo famoso do livro do Sotone e Barton para quem já deve ter visto quem já navegou pelos mares de aprendizado por reforço anteriormente a gente tem a mesma definição por mais que esteja muito complicado aqui seja uma visualização mais poluída bora tentar desvendar o que está acontecendo aqui a gente consegue ver que esse é um cenário onde eu tenho um robô que está tentando fazer reciclagem só que esse robô assim como ele faz as buscas para buscar materiais para reciclar ele também em determinados momentos precisa recarregar a sua bateria então a gente vai definir que ele tem dois estados o estado de baixa bateria e o estado de alta bateria as ações possíveis elas são definidas por essas bolinhas pretas então dado que eu estou em um estado de baixa bateria eu posso recarregar e aí então eu vou para o estado de alta bateria eu posso também com baixa bateria fazer uma busca só que aqui é interessante quando eu escolho fazer uma busca quando eu escolho uma ação não necessariamente eu vou diretamente para outro estado existe possibilidade de eu ir para o estado onde a minha bateria está alta ou então uma outra possibilidade de eu ir para o estado onde a bateria está baixa então as nossas ações elas não levam mais a gente a um estado bem definido mas existe uma distribuição de probabilidade para os estados que eu consigo ir e essa visualização é lá o que mostra bem isso então ó dado que eu estou no estado de bateria alta escolhi pesquisar então ó estou no estado de bateria alta escolhi pesquisar e aqui embaixo o meu próximo estado ele pode ser o estado que a bateria se mantém alta e aí existe uma probabilidade de isso acontecer e eu ganho uma recompensa com isso mas também pode acontecer que estando no estado alto e escolhendo por pesquisar eu ir para um estado onde a minha bateria é baixa que está definido aqui pela segunda linha da tabela e aí existe uma probabilidade disso acontecer e eu recebi também uma recompensa quando isso acontece então é um exemplo utilizando de forma mais clara esse conceito de estados e ação para a gente conseguir formular isso dentro do padrão matemático que a gente se propôs e agora vou falar um pouquinho sobre a função de reward que é o coração do RAD a função de reward ela vai ser responsável por dizer quais são os comportamentos que são mais benéficos para o agente ou não então a reward vai ser o sinal que vai dizer para o agente quais são as ações que são desejadas então nesse livro do Barton eles definem a reward e eles dizem o seguinte a expectativa do valor da soma de todas esse escala que eles chamam que são as rewards que são as recompensas são elas que vão guiar a maximização a ação delas é o que vai guiar o aprendizado do agente então criar um agente de RL é criar um método para maximizar as rewards recebidas a soma das rewards recebidas ao longo do episódio então considerando esse conceito a gente tem a fórmula que descreve exatamente isso ó eu tomei uma ação 1 peguei a reward 1 aqui que estou marcando com x tomei a ação 2 peguei a reward 2 tomei a ação 3 peguei a reward 3 isso até completar o meu episódio quando eu somar todas essas rewards eu vou ter o conceito que a gente chama de retorno definido por essa variável g então a função do meu método de RL é maximizar esse gt porque maximizando esse gt eu sei que a maior gente vai estar tomando decisões que maximizam os rewards que eu recebo ao longo daquele episódio a soma desse reward e aqui a gente tem uma outra definição porque é possível que o teu episódio seja infinito se o teu episódio é infinito tu não tem esse t ele nunca acaba e aí tu consegue ter uma outra definição utilizando esses fatores de desconto onde as variáveis futuras elas começam a ter menos importância do que a reward que tu estava tendo naquele instante esse fator de desconto ele é utilizado em outros algoritmos para outras com outros objetivos mas aqui do ponto onde eu peguei do livro do Bart ele especifica mais como uma questão de lidar com ambientes onde meus episódios eles são infinitos eu não consigo ter esse t perfeito então agora a gente vai tentar pegar toda essa teoria bem foi bem resumida e tentar trazer isso para o CartPole então o máximo objetivo aqui do CartPole é tentar maximizar a soma do retorno e aí a gente tem que prestar atenção porque isso nem sempre é igual a maximizar a reward que eu obtenho no próximo passo então eu vou dar um exemplo aqui para vocês imagina que a gente está em estado 1 e se eu escolher a decisão de ir para se eu tomar a decisão de ir para esquerda esse não é o ambiente do CartPole é um ambiente fictício que eu criei se eu escolher a decisão de andar para a esquerda eu vou obter uma reward de 10 isso vai me levar para o estado 2 se eu escolher a decisão de andar para a direita eu vou obter uma reward 5 que vai me levar para o estado 2 para outro estado 2 esse 2 aqui só representa a parte temporal são estados diferentes então se eu estou com a gente aqui no estado 1 eu poderia olhar para cada uma dessas rewards de dizer poxa eu vou para a esquerda por que eu vou para a esquerda porque a reward que eu obtenho na próxima ação ela vai me dar um valor 10 que é maior do que o valor 5 só que o RL ele não olha só para as ações do momento ele também olha para as ações do futuro porque ele quer maximizar a soma de toda a reward então quando eu vou para o caminho da esquerda o que eu percebo é que ao somar todas as rewards recebidas eu obtive um valor de 20 só que por mais que a primeira reward recebida depois do estado 1 quando eu tomo a decisão de ir pela direita seja 5 que é menor que o da esquerda as outras decisões elas são maiores então quando eu vou pelo caminho da direita meu resultado é 25 então na verdade era mais benéfico para o meu agente ir pelo caminho da direita e não pela esquerda justamente porque o total das rewards que eu obtenho vai ser maior então é por isso que é importante definir a função de retorno porque ela dá uma visão do futuro de quais são as melhores decisões que nós podemos tomar no futuro dado que eu estou em estado S1 e o último ponto aqui da nossa formulação matemática é a formulação da política a política ela vai ser a função que vai mapear os nossos estados que foram dados pelo ambiente para um conjunto de ações então você consegue perceber que a política ela pode representar o nosso agente ela vai receber o estado e ela vai gerar uma ação e aqui é importante entender aqui então essa formulação matemática que é eu tenho uma política pi e ela vai dizer dado que eu estou em estado T qual é a probabilidade de tomar uma determinada ação A e algumas outras formulações matemáticas que vocês vão ver nos livros não vai ter esse A aí geralmente vai ter um pontinho aqui que ele vai te dar a probabilidade para todas as ações possíveis então dado que eu estou em estado T quais são as probabilidades para todas as ações que eu tenho e aí então a política ela vai te dizer quais ações te levam provavelmente para um retorno maior no final ou para um retorno menor e assim tu consegue escolher quais são as decisões que tu vai tomar e sempre levando em consideração que o objetivo da política então é mapear estados para ações de forma a maximizar o retorno total então eu falei bastante sobre RL eu comecei falando sobre ambientes eu nem toquei em RL agora eu falei sobre RL mas normalmente quando a gente fala de RL a gente tem uma associação com redes neurais em nenhum momento eu falei de redes neurais para vocês então uma pergunta que pode ter surgido onde está a rede neurais nesse jogo onde é que está Deep Learning eu preciso de Deep Learning para implementar o algoritmo de RL e a resposta é não tu não precisa de redes neurais para implementar o algoritmo de RL existem métodos de RL como o Key Learning tem algumas implementações do Key Learning usando o método tabular e tu não vai necessariamente utilizar uma rede neural então eu tentei criar aqui um exemplo de novo um exemplo hipotético onde a gente tem o seguinte cenário eu tenho uma ação que é só ir para a direita e para a esquerda eu tenho espaço de observação no caso do CartPole é um pouco mais complicado mas aqui ainda assim só são quatro variáveis não parece um domínio tão grande eu poderia criar uma política usando RL que utiliza tabelas para tentar resolver esse problema então aqui eu não vou estar empregando rede neural nem de RL e tudo ok mas quando eu começo a trabalhar com um problema mais difícil e aqui eu trouxe para a gente o exemplo dos robôs eu imagino um robô desse que está jogando futebol um robô desse que está jogando futebol ele vai ter a imagem da câmera que por si só já é um dado de uma alta complexidade para identificar tudo o que está acontecendo ele vai usar dados de sensores como giroscópio e outros sensores tudo junto e a política dele vai ser responsável por mapear todo esse conjunto de informação para um outro conjunto de ações que normalmente vão ser os atuadores do robô então move a perna move o braço chuta fica em pé então todo esse cenário ele tem uma complexidade muito grande e tu modelar uma política que consiga então transportar do estado para a ação é algo muito mais complexo e aí quando a gente chega nesse cenário de complexos é onde a rede neural brilha que é o que a gente chama de deep reinforcement learning que é utilizar então redes neurais para implementar a nossa política então a rede neural vai ser responsável por mapear os nossos os nossos estados para as nossas ações então a gente tem para concluir então esse slide a gente tem que deep reinforcement learning ele é RL ou seja quando eu uso redes neurais para implementar a nossa política mas nem todo RL é DRL justamente porque nem todo RL usa deep reinforcement learning e a gente tem diferentes algoritmos de deep reinforcement learning um deles é o PPO que a gente vai utilizar ao longo da aula de hoje e a gente também tem o soft sector critic que é outro algoritmo muito famoso então dado que a gente terminou a teoria de RL agora por que usar o RAI R de Libre eu falei anteriormente para vocês que é um código de maior complexidade mas que consegue normalmente entregar uma maior performance por que ele consegue isso? o RAI que é a biblioteca base para o RL Libre ele não é uma biblioteca de RL o RAI Core é uma biblioteca de computação distribuída então ele foi feito para rodar em diferentes threads feito para rodar em diferentes VMs feito para rodar em cima de uma cloud onde você consegue distribuir o processamento em diferentes pontos e o RAI Libre é uma biblioteca que foi montada para implementar algoritmos de aprendizado por reforço em cima do RAI Core ou seja, eu consigo então utilizar processamento distribuído para implementar um agente de aprendizado por reforço e por isso que o RAI Libre consegue uma performance tão interessante então essa é a arquitetura geral do RL dentro da arquitetura do RAI RAI Libre e a figura ela pode assustar um pouco porque ela é um pouco diferente do fluxo que a gente aprendeu anteriormente mas eu vou tentar localizar vocês aqui isso que eu estou sublinhando a gente já conhece é o agente mandando uma ação para o ambiente e coletando informação do ambiente coletando observação reward e se o episódio terminou então essa parte que eu nem preciso explicar porque a gente já conhece ela só que quando tu crias uma biblioteca geral com o RAI Libre tu precisa fazer com que ela dê suporte a diferentes tipos de algoritmos de RL e eles têm o tipo de execução mais variados possíveis então eles decidiram montar essa arquitetura da seguinte forma eu vou ter uma classe que vai ser uma classe de algoritmo e essa classe ela vai ser responsável por treinar as políticas as políticas no caso são a rede neurais e aqui a gente enfatiza o que é treinar uma política maximizar o valor esperado da soma das rewards que foram obtidas ao longo do episódio ou ao longo do treinamento então a gente tem uma classe que vai ser responsável por definir uma política que vai ser responsável por treinar a rede neural e a gente também vai ter um método separado que são os rollout workers esses rollout workers eles vão utilizar políticas prontas vou passar aqui os rollout workers eles vão utilizar as políticas que foram treinadas para gerar novas coletar novas amostras do ambiente então se a gente for aqui para o final dessa seta os rollout workers que vão estar implementados no nosso agente gerando as ações então no RRIP o processo de treinamento e de coleta de novas amostras do ambiente eles são separados essa parte que já expliquei então aqui a gente tem uma visão mais simplificada focando somente no agente então normalmente a gente vai ter no RRIP o que a gente chama de learner que vai ser o cara responsável por fazer o treinamento da rede neural quando eu treino uma rede neural eu envio os pesos dela para o rollout workers esse rollout workers vai interagir com o ambiente pegando novas coletando novas experiências essas experiências vão retornar para o learner e aí sim o learner vai conseguir atualizar os pesos da rede neural fazendo todo o processo de aprendizado então encerro aqui os conceitos básicos de RRIP RRIP só que a apresentação era sobre RRIP para telecomunicações então onde está a telecomunicação na apresentação que não tinha surgido até então basicamente a gente vai então propor a criação agora de um ambiente de telecomunicações onde a gente vai atacar um problema específico qual é esse problema? é o problema de alocação de recursos de rádio eu acho que talvez nem todo mundo da audiência tenha ter interagido anteriormente eu conheço os conceitos de telecomunicações então não se preocupe caso vocês não entendam tudo mas eu acho que o objetivo da função que a gente quer implementar aqui tem que estar claro basicamente em sistema de telecomunicações eu posso ter uma antena e essa antena no caso a estação de rádio base ela vai ser responsável por mandar informação para os nossos celulares então aqui eu tenho três celulares essa estação de rádio base ela vai ser responsável por dizer a quantidade de recursos de rádio dividir a nossa frequência e dizer quanto cada uma dessas ruízes vão obter então é exatamente isso que eu estou representando na figura eu vou ter o meu recurso de rádio ele vai ser representado aqui por R resource blocks onde o resource block é CRB que representa uma unidade de recurso de rádio e em cada estante de locação que a gente chama de TTI eu vou ter esse R resource blocks e aqui é a parte importante para quem não entende nada de telecomunicações eu tenho que ter um scheduler que vai ser o responsável por dizer para cada resource block qual é o I que eu vou alocar então por exemplo para o resource block 1 o scheduler que tomou a sua decisão que é justamente o agente que a gente vai implementar ele tomou a decisão e decidiu implementar esse resource block 1 para a UI 1 então ficou com a cor rosinha vermelha o resource block 2 ele resolveu alocar para a UI 2 aí ficou com a cor amarela então no final de tudo isso depois do scheduler que é a inteligência que a gente vai tentar implementar ele precisa ter um mapeamento de cada resource block para cada UI e assim o celular os celulares que receberem mais resource blocks vão conseguir ter um throughput maior e os que receberem menos vão ter um throughput menor por consequência então a nossa ideia é utilizar um agente de RL simples para implementar para implementar esse scheduler e tomar as decisões de quais resource blocks vão para cada UI então baseado nisso a gente vai criar um cenário de simulação onde eu tenho uma única base station eu vou ter 5 UI's ou seja eu vou ter 5 UI's para distribuir para distribuir os meus resource blocks eu vou ter 100 resource blocks então eu vou ter que dar pegar esses 100 resource blocks e distribuir eles para 5 UI's eu vou treinar em 80 episódios e testar em 20 e aqui é importante definir que cada UI ela vai ter um padrão de comportamento diferente então eu vou ter 13 AMBB's essa é uma nomenclatura comum em 5G esse AMBB normalmente está associado a aplicativos de vídeo então normalmente gente que está precisando de mais throughputs e esse UI de RDC é associado com aplicações que não podem perder tantos pacotes mas tem um throughput menor então geralmente se o de vídeo aqui está requisitando 20 MB por segundo o UI de RDC pode requisitar 1 MB por segundo por exemplo e a gente vai formular então o nosso novo ambiente que eu vou mostrar o código para vocês daqui a pouco como tendo 10 estados não com o estado tendo 10 variáveis isso onde a gente tem a eficiência espectral de cada um dos celulares que no caso é o que a gente chama de UI e a ocupação de buffer de cada um dos celulares então eu tenho duas variáveis para cada UI se eu tenho 5 UI eu somo as 10 variáveis as minhas ações eu vou ter uma eu vou ter uma saída para cada UI onde cada saída vai ser um valor entre menos 1 e 1 e eu vou converter no final esse valor de menos 1 e 1 para o número de ressources blocks que vão ser alocados para cada UI e a reward que vai dizer qual é o objetivo do meu scheduler ela vai ter o objetivo que eu definir de maximizar o throughput total da minha célula então esse scheduler vai distribuir esses recursos de forma que depois de alocar todos os recursos o throughput de todas as UI somadas seja o maior possível então agora a gente vai para o último código da apresentação que é o código também mais complexo o que acontece nós do LASC já desenvolvemos uma biblioteca de simulação de alocação de recursos de rádio em Python que essa biblioteca é chamada 6G Radio Management então essa biblioteca vai ser responsável por implementar toda a dinâmica que eu apresentei aqui anteriormente para vocês então toda essa dinâmica de ter resource blocks disponíveis para alocar receber uma ação de scheduler alocar ela para os UI computar o throughput das UI depois de alocar esses resource blocks computar o throughput computar a latência do buffer computar a perda de pacote tudo isso vai ser feito então por essa biblioteca que nós implementamos no LASC e a gente vai estar utilizando ela então por isso a gente não vai entrar nos detalhes da implementação dessa biblioteca a gente só vai assumir que o cenário que eu apresentei para vocês foi de fato implementado você vai ter um pouco de confiança aí mas qualquer dúvida o link para essa biblioteca ele está no repositório do código que vai ser disponibilizado para vocês então vocês conseguem ter acesso para ela para criar o próprio cenário de vocês e vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas caso queira criar cenários customizados utilizando ela no futuro então agora a gente vai tentar então modelar esse ambiente de RL utilizando o simulador então aqui está o código eu não vou entrar em tantos detalhes mas para customizar uma simulação de alocação de recursos de rádio no nosso simulador a gente precisa definir quatro classes principais a primeira que a gente chama aqui dentro desse código que é o simple association ele vai ser a classe responsável por dizer quais UI estão associadas a cada estação de rádio base no nosso caso a gente só tem uma estação de rádio base e todas as UI estão associadas a ela mas existem outros exemplos de cenários onde a gente pode ter mais de uma estação de rádio base e não necessariamente a UI vai estar associada a todas então essa lógica essa classe ela te dá flexibilidade para fazer coisas mais complexas nesse exemplo a gente vai só associar cada UI a única estação de rádio base que existe a segunda classe é a classe de canal ela vai ser responsável por definir as condições de transmissão da UI para aquela estação de rádio base a terceira classe é a classe de mobilidade que ela vai definir a movimentação daquela UI e ela tem uma relação com o canal porque dependendo da posição da UI em relação à estação de rádio base a gente pode ter uma modificação no canal que está sendo experimentado por aquela UI e por fim uma classe de tráfego que vai definir quanto de trupus está sendo requisitada por cada celular então a gente tem a definição aqui de cada uma dessas classes como eu disse para vocês a gente vai estar adotando uma associação onde todas as UI vão estar associadas com todas as base stations apenas só tem uma base station todas as UI vão estar associadas a um único slice e por isso a gente cria aqui vetores de 1 porque todo mundo vai estar associado com todo mundo e então essa é a forma como a gente codifica no simulador para que todos eles estejam interligados então todas as UI vão poder receber resource blocks daquela estação de rádio base essa função step a gente só retorna o valor que já foi definido anteriormente em cada passo justamente porque nunca vai mudar essa associação ao longo do tempo já para o canal a gente tem uma lógica um pouco diferente apesar de não ser uma lógica tão profissional a gente não está usando nenhum tipo de gerador de canal a gente pode integrá-lo aqui mas para manter o exemplo simples eu fiz um canal que basicamente vai ser uma distribuição normal com média 5 e um STD de 1 então a eficiência espectral das UI em cada um dos ressources blocks para quem já está acostumado com telecomunicações com esse programa de alocação de recursos de rádio eles vão receber eles vão estar sempre dentro desses valores definidos para essa normal e aqui eu só faço associação para criar o vetor de eficiência espectral porque o vetor de eficiência espectral para quem já tem esse background ele é normalmente ele é uma combinação de cada UI para cada um dos ressources blocks então esse vetor de eficiência espectral ele precisa seguir esse padrão e a gente retorna ele então esse comportamento já está especificado não vou entrar nos detalhes porque não é o foco do curso aqui para a mobilidade eu mantenho as UI sempre na mesma posição porque no canal eu não estou utilizando a posição delas para gerar o canal eu estou gerando baseado naquela distribuição que eu defini anteriormente então a classe de mobilidade aqui eu preciso definir ela porque ela é um requisito do simulador mas a gente está ignorando ela no canal e por último o tráfego que vai definir quanto de throughput cada UI está requisitando então ó eu defino aqui eu defino aqui que eu vou ter três UI de AIMBB que vão ser aquelas UI que vão estar requisitando vídeo vão estar jogando online e cada uma dessas três UI elas vão estar requisitando 100 megabits por segundo enquanto que no URDC eu vou ter duas UI e ela vai estar requisitando 10 megabits por segundo então se eu somar o total de tudo que está sendo requisitado eu tenho 320 megabits por segundo 100 megabits de três UI de AIMBB e 10 megabits de duas UI de URDC aqui eu tenho função passa porque esse valor vai estar variando em cada passo de acordo com uma distribuição de poisson a gente não vai entrar nos detalhes aqui mas a lógica é o valor da AIMBB sempre vai estar em torno de 100 megabits e o valor de URDC em torno de 10 megabits aqui é onde eu defino as características do cenário aquelas classes definem uma forma de interação aqui eu defino a quantidade total de UI o número de base station o número de slices e a quantidade de resource blocks que vão estar disponíveis para a gente fazer essa alocação então eu vou ter 100 resource blocks disponíveis e como eu disse anteriormente eu vou ter 80 episódios para treino e 20 episódios para teste esse é um treinamento que demora um pouquinho mais ele demora cerca de 10 minutos para testar o agente de RL então para validar de uma forma rápida se tudo está funcionando como deveria eu primeiro implementei um agente de ROD e ROD para quem não tem esse background do que seria um agente de ROD e ROD o agente de ROD vai ser um scheduler que vai distribuir a mesma quantidade de resource blocks para cada uma das UI independentemente se ela tem comportamentos diferentes se ela requisita coisas diferentes ele vai alocar a mesma quantidade de resource blocks para todas então eu implementei um código que faz isso aqui e usei a formulação que a gente já conhece instanciei o meu ambiente que é o ambiente do simulador passo todas as classes de canal de tráfego de mobilidade de associação digo qual é o arquivo de configuração e o nome da simulação para separar os resultados de diferentes pastas implemento o agente e aquela questão uma vez que eu implemento o agente implemento o ambiente conecto eles nesse simulador específico a gente usa essa função set agent functions e depois que eu conecto eles eu consigo criar o fluxo de interação do ambiente com o agente que a gente já viu anteriormente onde então tem o round robin ele gera uma ação ele pega uma observação gera uma ação que nesse caso é uma decisão de schedule aplica no ambiente e quando termina o episódio eu reseto ele então a gente fez isso para 20 episódios de teste por isso que a gente tem valor aqui 20 mil porque cada episódio tem mil passes aqui eu vou estar mostrando eu não vou estar executando o código ao vivo para vocês por causa que demora um pouco mas vocês podem executar na casa de vocês pessoalmente mas aqui já tem todos os resultados computados então esse é um bloco de código onde simplesmente eu pego o arquivo de resultados que foi salvo então testei o agente salvei o arquivo agora eu quero ver as métricas de como o agente se comportou e o que acontece então eu vou plotar tudo esse é o throughput total que foi alcançado pelo meu agente de round robin quando eu uso ele para distribuir os ressources blocks para as UIS então a gente lembra lá que as UIS elas estão requisitando cerca de 320 megabits por segundo o total de todas elas o round robin porque ele não faz uma alocação tão inteligente a gente não conseguiu bater esse teto de 320 então a gente ficou aqui um pouco abaixo ficou uma média de em torno de 270 aqui eu plantei outro gráfico para a gente ver o desempenho de cada uma das UIS então a gente consegue ver as 13 primeiras UIS que são as UIS que estão requisitando mais tráfego elas não conseguem chegar em 100 megabits por segundo elas ficam um pouco abaixo que são aqui as UIS representadas pelo verde laranja e azul enquanto as UIS que estão requisitando menos aparentemente elas estão conseguindo alcançar os seus 10 megabits por segundo por que isso acontece? porque o round robin ele simplesmente aloca a mesma quantidade de ressources blocks para todo mundo então todas as UIS independentemente se está requisitando mais ou menos recursos está recebendo 20 ressources blocks então é por isso que a UI 3 e 4 que estão representadas pela vermelha e roxa elas provavelmente conseguiram atender todos os seus recursos e os ressources blocks que foram alocados para ela foram mais do que o necessário então é como se elas tivessem não utilizado determinados ressources blocks porque elas não tinham tanta informação para mandar um scheduler mais inteligente iria pegar esses ressources blocks e alocar para as UIS que estão requisitando mais que no caso são as 3 que ficaram aqui em cima então a gente consegue ver métricas do simulador a gente consegue ver aqui um gráfico de quanto cada uma estava requisitando ao longo do tempo então UI 0 até UI 2 estão requisitando mais do que UI 3 e 4 dentro daqueles intervalos que a gente definiu anteriormente uma distribuição de Poisson em torno de 100 outra distribuição de Poisson em torno de 10 o número de pacotes dropados por causa dessa lógica burra do round robin a gente acabou dropando muito pacote perdendo pacote durante a transmissão principalmente para UI 0 UI 1 e UI 2 que são as que tem o tráfego mais avantajado e a ocupação do buffer ao longo do tempo ele ocupa tudo e aí é quando ele começa a perder pacotes e isso acontece para as 3 primeiras UI a gente consegue também ver a latência nos buffers então o simulador vai prover para a gente todas essas métricas de quanto e a gente consegue plotar e trabalhar com elas então quando eu somo todo o throughput conseguido nesse episódio de 80 ao longo de todos os passos eu obtive 267 mil megabits por segundo então perfeito agora é o momento que chega então o nosso agente de RL como a gente vai trabalhar com RL a gente precisa saber qual é a formatação do espaço de ação é toda aquela lógica que a gente já trabalhou anteriormente deixa eu voltar aqui para o slide toda vez que passa um tempo sem mostrar a figura eu fico um pouco receoso de vocês terem esquecido dela mas tá aqui perfeito então a gente tem um agente de RL para ele conseguir gerar uma ação a gente precisa ter a padronização da API do environment para o agente de RL saber qual é o tipo de ação que ele precisa dar como entrada do mesmo jeito ele precisa saber qual é a formatação do estado que o environment vai retornar para ele aí nesse simulador a gente consegue definir essa formatação da ação através dessa função action format a formatação do espaço de observação através desse observation space format e a gente calcula a recompensa através desse calculate reward então essa é uma forma que a gente bolou de especificar essas três funções fora do ambiente para que cada pessoa que estiver implementando o seu algoritmo consiga implementar o seu espaço de ação seu espaço de observação e seu cálculo de reward então ó eu vou ter aqui a especificação de um agente de RL e dentro desse agente de RL é onde eu isso aqui vem do simulador que a gente implementou do 6G region management e dentro desse agente de RL é onde eu vou definir essas três funções que eu expliquei anteriormente então ó o observation space format ele vai ser o responsável por dizer ele vai ser o responsável na verdade por pegar toda a informação do ambiente que é esse observation space que aqui é um dicionário ele vai modelar ele e transformar ele em um vetor que é o vetor esperado que vai definir o nosso estado então esse cara aqui que é o responsável por montar o estado da minha na minha interação entre agente e ambiente a gente consegue ver aqui ó que eu estou utilizando as informações da ocupação do buffer e da eficiência espectral que é exatamente o que eu mostrei para vocês na apresentação e aí eu retorno então o espaço de observação formatado que seria então o nosso vetor que representa o nosso estado a nossa função de recompensa como também como eu disse na apresentação a gente está buscando maximizar o throughput de todas as UIS a soma de todas elas então eu modelei a recompensa como sendo a soma de todos os throughputs de todas as UIS aí eu converto isso para megabits porque essa métrica aqui ela me dá a quantidade de pacotes então eu multiplico ela pelo tamanho de cada pacote em bits e depois divido por megabits e aqui eu utilizo divido por mil só para normalizar para ser um valor que nunca alcança valores tão altos para ficar ali em torno de 0 a 1 a última função importante dessa nossa formulação do simulador dessa integração no simulador agente é a função de action format ela vai ser responsável por converter a ação do agente para o número de ressource blocks então eu disse para vocês que a ação ela vai ser um vetor com um elemento para cada UI onde cada elemento vai ser um valor entre menos 1 e 1 então olha o que eu faço com essa ação eu vou primeiro atribuir ela a esse current action e a gente vai trabalhar com esse current action esse current action eu vou essa aqui é a parte importante do que eu faço com ele os outros são só casos esse if aqui é só para esboçar um caso onde eu não aloquei nenhum ressource block eu não quero que isso aconteça mas a parte importante do código é essa aqui eu pego o meu vetor de ações somo 1 ou seja todos os valores que estavam entre menos 1 e 1 agora a gente vai estar entre 0 e 2 é isso que representa esse parêntese eu multiplico isso pelo número de ressource blocks disponível e depois divido pelo número pela contribuição de cada ação ou seja isso aqui ele vai me retornar a quantidade de ressource blocks que vão ser alocados para cada UI ou seja eu converti daquele menos 1 em 1 para o número de ressource blocks por UI aqui esse while é só para alocar os ressource blocks porque às vezes a somatória disso aqui pode não ser igual ao número de ressource blocks disponível então eu uso esse while para usar os ressource blocks que não foram alocados anteriormente e por fim eu retorno então esse sketch decision esse sketch decision vai ser a ação do ambiente a ação que vai ser aplicada no ambiente pelo agente de fato aí aqui a gente tem duas funções interessantes sendo mostradas que são as funções que definem o nosso espaço de ação então quando eu disse para vocês olha a ação que eu vou receber lá é um número entre menos 1 e 1 que tem que é um vetor que tem o número de wish eu sei disso porque eu defini aqui então olha o action space vai ser um espaço do din vai ser um box que tem como valor mínimo menos 1 e valor máximo 1 e o shape dele vai ser igual ao número de wish presente no meu sistema eu faço a mesma coisa para o espaço de observação vou ter então o número de wish eu vou ter valor que pode ir zero a infinito onde eu tenho o número de wish multiplicado por 2 por que multiplicado por 2 porque para cada UI eu vou ter duas variáveis que é a ocupação do buffer e a eficiência espectral então no nosso cenário isso aqui vai ser traduzido em 10 UI em 10 variáveis para o espaço de observação então nós finalmente terminamos a essa a parte de explicação de como funciona é o código do simulador a integração dele com o código de RL no Ray RLlib quando tu estás utilizando um ambiente customizado que não está cadastrado por padrão no Ray quando a gente utilizou o cartpole bastou passar uma string dizendo cartpole que o Ray já sabia identificar e instanciar aquele ambiente aqui como a gente está utilizando um ambiente customizado a gente não consegue fazer o mesmo então o Ray ele exige que tu crie uma função que a gente chamou aqui de Envy Creator onde essa função ela vai retornar o teu ambiente já montado aí eu posso passar aqui um parâmetro de configuração para conseguir configurar diferentes ambientes com diferentes características mas aqui o que essa função está fazendo é só instanciar o meu ambiente instanciar a API do RL que a gente definiu lá em cima que é o Action Format Observation Format e conectar as duas quando eu conectei as duas eu defino a quantidade de episódios de treinamento e teste e aí eu retorno ao ambiente aí eu registro esse ambiente no Ray então quando eu uso essa função Register Envy o que eu estou fazendo é eu estou registrando o nosso ambiente que é esse Envy Creator com o nome com Communication Envy e quando eu usar o Ray assim como eu passei uma string para o CartPole dizendo CartPole de V1 eu posso passar esse string chamado Communication Envy e ele vai reconhecer então todos os passos agora são passos que a gente já fez anteriormente então olha vou utilizar um config do PPO para instanciar um agente de RL vou definir qual ambiente eu vou estar utilizando aqui é o Communication Envy e aqui eu tomei a liberdade de usar alguns outros parâmetros para despertar a curiosidade de vocês sobre formas que nós podemos configurar o agente de RL sem utilizar os parâmetros que vem por padrão então algumas formas aqui a gente pode definir o número de Learners de caras que vão estar rodando o aprendizado o número de esse Envy Learners é o que chama de Worker lá na arquitetura geral então eu posso vou ter diferentes Worker coletando amostras do mesmo ambiente então isso pode paralelizar e deixar mais rápido a execução eu posso definir os hiperparâmetros de treinamento do MRL que são comuns como a taxa de aprendizado o tamanho do batch eu consigo definir aqui outra arquitetura de rede neural então vai ficar para exercício para vocês pegar esse código executar em casa e ficar brincando com esses parâmetros para vocês verem como eles afetam o aprendizado aqui eu defino a condição de parada como cada episódio tem mil passos eu boto esse mil aqui multiplicando digo a quantidade de episódios que eu quero treinar e a quantidade de épocas então nesse caso aqui a quantidade de épocas é igual a um episódios é igual a oitenta então ele vai treinar por oitenta mil passos todos os outros parâmetros eu já expliquei anteriormente então aqui a gente tem o nosso tuner que vai de fato instanciar nosso agente e a gente treina ele aqui então esse é o processo que demora mais desse notebook acho que demora cerca de dez minutos quando vocês executarem vocês vão perceber isso a gente tem aqui então as informações já finais do treinamento então com uma quantidade de memória que foi utilizada no último momento por quanto tempo ele rodou na verdade foi só três minutos mas enfim a gente já está correndo aqui um pouco com o tempo então eu não vou executar não vou executar aqui mas fique à vontade para executar e investigar esse notebook no caso de vocês e tirar dúvidas cada vez que vocês têm então treinemos a gente eu usei o método de análise como eu falei para vocês anteriormente só que aqui ao invés de selecionar o último checkpoint eu estou selecionando o melhor que foi o que obteve melhor desempenho ao longo do treinamento carrego o meu agente desse checkpoint então esse tuner agent é exatamente igual ao tuner agent que a gente utilizou anteriormente é o agente que foi lido de um arquivo de configuração e por fim eu vou testar esse agente esse é o bloco de código que testa ele e ele vai criar arquivos que eu chamo aqui de ist que seria o histórico de todas as métricas obtidas ao longo do episódio então aqui para o rate PO a gente tem 100 episódios 0 a 99 indicando onde cada arquivo desse tem as métricas que foram obtidas ao longo daquele episódio agora eu vou utilizar o bloco que que plota todos os dados e agora olha aqui o resultado que foi obtido pelo nosso agente RL a gente já consegue ver que agora a média ele está até em torno de 320 até acima de 320 obtendo um desempenho melhor do que o ROG por que isso aconteceu? a gente já consegue ver que o throughput conseguido pela UI as três primeiras UI agora elas conseguem ficar em valores próximos a 100 megabits por segundo que são os valores que elas estão requisitando lembrando que é uma distribuição de poações por isso a gente tem essa variação mas agora elas conseguem por isso a gente conseguiu maximizar o throughput total por que a gente conseguiu fazer isso? porque o nosso agente não é burro como o ROG então o nosso burro parece um tanto ofensivo mas ele não é tão simples quanto o ROG então a gente está variando a quantidade de ressource blocks que a gente aloca para cada uma das UI ao longo do tempo e fazendo isso a gente consegue então prover uma alocação mais inteligente e conseguir maximizar o throughput que é o objetivo do agente foi para isso que a gente formulou a reward então aqui a gente tem o tráfego que está chegando para cada UI e a gente consegue perceber aqui olha que usando o nosso agente a gente não dropa nenhum pacote ou seja todas as UI estão conseguindo enviar todos os seus pacotes sem dropar nenhum que é um desempenho melhor do que a gente obteve anteriormente e aqui são a taxa de ocupação a taxa de ocupação dos buffers a gente vê que nunca chegar perto de 100 seria quando o buffer está cheio e a latência das UI então eu somei aqui os valores só para comparação no road robin a gente obteve um throughput total de cerca de 260 mil aqui a gente obteve um throughput de cerca de 318 mil o último fator interessante para acabar a apresentação e vai ser breve porque eu sei que a gente já estourou um pouco o tempo eu vou utilizar o VS Code para abrir uma ferramenta que a gente chama de tensoboard então a única coisa que eu fiz aqui foi apertar F1 e vou digitar tensoboard quando eu rodo esse tensoboard ele vai me dizer esse tensoboard ele vai fazer análise das métricas que nós obtivemos durante o treinamento então eu vou abrir aqui a pasta que é esse rayresult o notebook 3 que é o notebook que a gente está trabalhando e como a gente usou o raytuner todas as métricas que foram coletadas durante o treinamento vão estar concentradas aqui nesse nb3 então eu vou abrir aqui esse tensoboard e o interessante desse tensoboard é porque ele mostra para a gente eu vou fechar aqui essa aba lateral para facilitar a visualização o desempenho do agente durante o treinamento eu mostrei para vocês vários gráficos do agente na etapa de teste eu já parei o treinamento não estou mais treinando vou ter um agente para treinar para testar mas e se eu quisesse saber se meu agente está aprendendo imagina que tu está com um agente que demora um dia para treinar se tu souber que deu errado no final do dia tu vai perder 24 horas uma forma de tu conseguir avaliar essa performance ao longo do treinamento é usar o tensoboard porque então tu consegue avaliar as métricas durante o treinamento por exemplo a gente consegue perceber que no passo 2048 o nosso agente o nosso agente ele teve uma reward de 280 mas agora se eu for para outro ponto aqui o ponto de passo 30.720 o nosso agente já conseguiu melhorar o seu desempenho então quando a gente olha para essa curva a gente consegue perceber que quanto mais eu treino mais o agente está melhorando isso significa que ele está aprendendo que é o comportamento esperado do agente RL então provavelmente tem uma série de discussões se o espaço de observação foi o melhor a reward foi realmente a melhor isso tudo pode estar em discussão mas dado as condições que a gente definiu para o nosso agente ele conseguiu aprender então existem outras métricas aqui eu vou filtrar aqui para as métricas de loss que normalmente são as métricas mais interessantes então a gente consegue perceber que o policy loss ele está convergindo aqui para valores que ficam próximo a zero o total loss também está convergindo aqui para valores próximos a 4 então normalmente essas funções de loss a gente está tentando fazer com que os valores dela fiquem próximos a zero por que não ficou próximo a zero? dependendo do ambiente que você estiver formulando e das condições dele isso é muito difícil de acontecer e não ter uma loss próxima a zero não necessariamente não significa que a gente não está aprendendo então no nosso caso a gente conseguiu ver que a gente está aprendendo tanto por causa que a reward progride ao longo do tempo quanto também o desempenho dele no teste mas por exemplo se eu tivesse treinado com um kart poll que é um exemplo mais simples um cenário mais simples eu provavelmente conseguiria ver essas funções de loss indo para zero então esse era o último notebook da apresentação então agora para encerrá-la eu tenho algumas leituras recomendadas eu diria eu sei que o nosso público do curso é bem variado eu diria se tu está desinteressado em uma leitura mais completa para entender as minúcias de como a gente de RL funciona a gente tem o livro do Sutton do Barton que é Reinforcement Learning Introduction que é um livro muito famoso e entra nos detalhes de como é calculado e ele faz e vai te explicar desde os métodos tabulares até os métodos mais avançados de RL então é com certeza o livro mais completo que a gente tem para aprendizado de RL caso tu esteja interessado em um aprendizado mais rápido a gente também eu separei aqui uma playlist da DeepMind sobre RL acho que se não me engano tem cerca de 12 vídeos então é um aprendizado talvez mais fluido com vídeos geralmente tem gente que tem mais facilidade para aprender e o outro material que é a documentação do Ray como a gente tem muitos parâmetros a gente tem muita liberdade para mexer com os parâmetros do RL usando o Ray a gente consegue ver todos esses parâmetros dentro da documentação e é o que eu recomendo para vocês então a próxima lição que vai acontecer na próxima semana a gente vai tentar dado que agora a gente consegue treinar um agente consegue utilizar ele em um cenário customizado em um ambiente customizado como eu consigo melhorar a performance desse meu agente melhorando os hiperparâmetros dele então todos aqueles hiperparâmetros que eu disse para vocês olha isso aqui a gente vai usar os valores padrão do Ray nessa lição a gente vai olhar para esses parâmetros e dizer não, não me contento mais com eles eu quero achar a melhor combinação entre eles para conseguir melhorar o desempenho do meu agente então com isso eu encerro a apresentação do curso pedi desculpa a gente passou esses 5 minutos do tempo era muito conteúdo então fique à vontade para entrar em contato através do e-mail esse é o código que contém todo o material que eu estou gerando no mini curso então nele a gente já tem o material da lição 1 a gente vai estar disponibilizando esse slide para vocês então vocês vão conseguir acessar esse GitHub e também o material no Nextcloud que o Pedro informou muito obrigado pela atenção de todos espero que a edição possa ter sido possa ter ajudado a vocês Grab Vayu a pira an